Estou aqui, meu bebê, estou... Sempre tá atualizando, gente, sabe tudo do mundo do Somosos, muito conteúdo bacana, tá? Eu vou deixar aqui de novo, quero que vocês sigam muito, porque ele me ajudou muito também, divulgando aqui o Instagram da Maria. Então, assim, a gente tem que se ajudar, né? Então, vou deixar o arroba dele aqui, sigam muito. Gente, agora eu queria pedir um favorzão a vocês, tá? Eu queria indicar aqui pra vocês o Instagram de um amigo meu, tá? O Babado Secreto, que é assim, é o Instagram pra vocês saberem todo do mundo do Somosos, tá? A fofoca rola solta lá pra quem gosta. E o povo tá perguntando por você, viu? Tô de fé, meu irmão. Tá aqui, ó, Maria tá dormindo, relaxando, a gente tava assistindo stand-up no Netflix. Desde ontem, que a gente só faz isso, né? Assistindo, cuidando da Maria. E outra coisa, o povo tá tudo partindo pelo Isaú aqui, viu? Gente, tu conta ou conta? O quê? Dá conta do Instagram dele. Eu não sabia, não. Eu tenho avisado que ele era roubado. Você avisou? Tenho avisado que ele era roubado, a conta dele também. Ai, não. Eu avisei um monte de vezes. Ah, mas o povo aqui tá perguntando, então. Acho que quem me segue, não segue você, não, viu? É, eu tô deixando o meu arroba aí, me siga. Não, vou deixar o do Isaú. Gente, o Isaú agora tá desempregado real. Tá igual eu, sabe? Perdeu o Instagram dele, gente. Perdeu não, né? Tá desativado. Vai recuperar com fé em Deus logo. Mas quem está morrendo de saudade dele, eu vou deixar aqui que ele está com Insta reserva também. Então, vocês sigam muito ele aí, tá? Tá fazendo todo o conteúdo dele nesse Instagram aqui, até o dele oficial voltar. E a seguidora mandou aqui o presente do Verinha. O outro padrinho da Maria. A vida que não vai chegar nada. Vai chegar, viu? Vai chegar uma Louis Vuitton pra ela, né? Minha! Minha! Minha!